Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá acompanhando o Rampadão. Não, ficou a merda, ó, vou passar a bola aí. Bom, essa semana eu quero falar sobre dois assuntos com vocês bem chatos. O primeiro é uma censura que o governo de São Paulo tá impondo sobre uma campanha que visa conscientizar as pessoas sobre a política de drogas. E o segundo assunto é a repressão que rolou na Marcha da Maconha de Maceió no último domingo, dia 31. Bom, vamos começar falando sobre a censura que o governo de São Paulo tá impondo sobre a campanha da Proibição Nasce o Tráfico, que já tem até uma página no Facebook bem curtida, vale a pena vocês darem uma curtida na página também e conhecerem mais a campanha. Essa campanha foi criada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, aqui do Rio, chefiada pela Julita Liengruber, que é uma jurista super conceituada no Brasil inteiro, aqui no Rio, então ela é uma das mais conceituadas de todo o estado. E começaram essa campanha visando conscientizar as pessoas de que a proibição falhou, a proibição das drogas não funciona, não impede as pessoas de usarem drogas, e ainda mata as pessoas, prende as pessoas, enfim, falhou e propõe uma nova política de drogas. Bom, além da Julita, que é uma figura que tá na linha de frente dessa campanha, tem cinco cartunistas que foram convidados pra cada um fazer uma charge. Os cartunistas são a Laerte, Angeli, André Damer, Arnaldo Branco e o Leonardo. Cada um deles fez uma charge que aqui no Rio de Janeiro ficou exposta por 30 dias nos ônibus, circulando pela cidade inteira, Zona Sul, Centro, Zona Norte, Baixada, Zona Oeste. Cada charge dessas tem um tema meio específico, assim, mas todos ligados com a temática principal que a proibição falhou. Uns dizem quem favorece com a proibição, outros dizem quem é mais prejudicado, etc, etc, etc. E vocês estão vendo os desenhos aí, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Essas charges, elas claramente querem alertar a população sobre uma mudança na política de drogas. Elas só querem conscientizar as pessoas, dizer quem ganha com a proibição, o que tá errado, por que a proibição é ruim. Mas, essa campanha, que ficou 30 dias no Rio de Janeiro, que é o tempo previsto da campanha, pagaram um mês de anúncio, etc, não conseguiu ficar nem 48 horas em São Paulo, foi censurada. Lá em São Paulo, existe uma empresa metropolitana de transportes urbanos, que é quem regula os transportes urbanos. Essa empresa disse que a campanha faz apologia às drogas, e por isso não poderia ficar nos ônibus de São Paulo. Mandaram retirar as charges em menos de 48 horas, que já estavam nos ônibus. Quando a galera do SESEC, que fez a campanha, foi perguntar por a EMTU, pra essa empresa, eles falaram que, na verdade, quem responde pelo caso é o consórcio Intervias, que administra as 10 linhas que foram solicitadas pra botar as charges, e que eles não poderiam fazer esse tipo de apologia nos ônibus deles, etc. Enfim, ficou nesse jogo de empurra, mas a gente sabe que esses órgãos são subordinados ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Alckmin, inclusive, que é um cara muito de direita, totalmente contra a legalização da maconha, e se você é maconheiro e votou no Alckmin, tá na hora de rever bem os seus votos. Acompanhando o Facebook da Julita Lengruber, que é uma das, como eu falei, das cabeças dessa campanha, ela disse que eles vão entrar num processo contra o governo de São Paulo, que não vão deixar essa censura passar batida assim. Eu concordo, a gente não pode mais ser censurado. Pô, logo o governo de São Paulo, que é um dos mais repressores no Brasil, um dos que mais mata as pessoas por causa de política de drogas, um dos que mais prende, temos um dos Estados com as cadeias mais lotadas, ainda vão querer agora reprimir uma campanha que só visa conscientizar a população. Claramente não é apologia às drogas. A gente sabe que apologia é um termo que os antiproibicionistas adoram usar pra deslegitimar qualquer campanha que a gente faça sobre legalização, sobre mudança na lei, sobre repensar a política de drogas. Você não é a favor da proibição? Você tá fazendo apologia. Como assim? Isso não é censura? Isso não é uma ditadura? Então é isso, eu tô vindo aqui denunciar essa censura que aconteceu em São Paulo. Inclusive, pra quem não tava sabendo da campanha ainda, passar a curtir a campanha no Facebook aí, passar a acompanhar as mídias da campanha, que é uma campanha muito maneira, e pressionar o governo de São Paulo. Sei lá, legaliza a campanha, vamos pensar uma forma de protestar aí. Agora mudando de assunto, vamos falar sobre a repressão que aconteceu na Marcha da Maconha de Maceió. Lembrando que eu não tava presente na marcha, não pude acompanhar, mas nós temos companheiros que organizam marcha em todos os lugares do Brasil, e através dos relatos desses companheiros, do Jornal Brasil de Fato, de outras mídias, eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu, né? Juntar as pontas dos quebra-cabeças e relatar mais ou menos o que aconteceu pra quem também não é de Maceió poder saber. Bom, no último dia, 31 de maio, aconteceu a Marcha da Maconha de Maceió. A marcha tava acontecendo tranquilamente, apesar de já estar sendo reprimida pela polícia desde o começo, a galera falou que, desde a concentração, a polícia já tava revistando a galera de forma bem agressiva, sendo bem truculenta, ameaçando as pessoas, dizendo que só tinha vagabundos, xingando as pessoas, etc, etc, etc. Mas a marcha tava conseguindo acontecer, com mais ou menos 1.500 manifestantes, e ao se aproximar do final da marcha, onde teria uma... uma apresentação cultural, né? Um tipo de show. A PM apareceu com cerca de 20, 30 viaturas, de várias tropas, incluindo tropa antibombas do BOP, esquadrão antibombas, uma coisa totalmente desnecessária. A polícia apareceu com um efetivo muito grande, totalmente desproporcional à marcha ali, inclusive uma marcha pacífica, que não tava fazendo nada, não é... não jogava pedra em lugar nenhum, não tava depredando nada, pra ter desculpa da polícia lá da porrada na galera, mas eles apareceram lá, e quando a organização tentou falar com os comandos da PM, os oficiais que estavam liderando ali a operação, falaram que eles só dialogariam com pessoas de bem. Se ali não tem pessoa de bem, e você é um policial, então teoricamente você vai impedir que essa pessoa má cometa algum crime, né? Então a polícia já foi lá nessa intenção, de reprimir a galera mesmo, e isso ficou muito claro com essa fala desse comandante. Bom, e de acordo com os relatos da galera lá de Maceió, que eu li no Facebook, e em alguns sites também, eles falaram que esses policiais, totalmente arbitrariamente, pegaram um dos organizadores, começaram a arrastar ele em direção à viatura, por volta de cerca de 100 metros, e prenderam ele, sem motivo nenhum. Um advogado da OAB foi lá questionar por que ele estava sendo preso, e se oferecer para defender, caso precisasse. Também foi agredido, quase rasgaram o documento dele, bateram no cara, e também prenderam, algemaram o advogado da OAB, que foi saber por que o cara foi preso. Depois disso, eles prenderam mais alguns militantes também, eles disseram que tentaram forjar flagrante neles, tentaram botar maconha escondida na mochila dos caras, que estavam organizando a marcha, e algumas meninas lá também. Mas, pelo que parece, não conseguiram fazer isso, a OAB defendeu a galera lá, e todo mundo foi liberado no dia seguinte mesmo. Bom, e na minha opinião, pior do que a PM ter... Quer dizer, não sei se é pior, não tem como comparar esse tipo de coisa. Uma outra atitude muito grave da PM foi ter acabado com a marcha da forma que acabaram, jogando bomba, jogando spray de pimenta, bala de borracha, cacetete, numa marcha onde tem... Pô, pessoas de idade, que não tem condição de correr pra sair de perto dessas bombas, tem crianças que se assustam, choram, se machucam. Uma atitude totalmente desproporcional da polícia, que a OAB de Maceió já recriminou. Porém, o comando da polícia lá disse que foi uma... Como é que é? Foi uma operação dentro dos limites, que eles não fizeram nada de ilegal. Se eles estiverem falando da marcha da maconha, realmente, não tem nada ilegal, porque o Supremo Tribunal Federal já autorizou a marcha da maconha em 2011 e, de lá pra cá, toda manifestação pedindo a legalização da maconha, pedindo a mudança na lei de drogas, tem que, no máximo, ser acompanhado pela polícia pra garantir a segurança dos manifestantes, não fazer o que a polícia tá fazendo. Então, eu deixo aí todo o meu apoio pra galera de Maceió, que já sofreu essa repressão também. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tomou muita bomba, tomou muitos sprays de pimenta, bala de borracha. Em São Paulo, no governo do mesmo Gerardo Alckmin, que censurou a campanha do Cezé, que eu também já tomei bala de borracha no braço, bomba pra caramba. E agora, mais essa fatalidade aí que aconteceu na marcha da maconha de Maceió. Espero que a galera que tá aí na linha de frente da marcha não desanime, continue fazendo a marcha da maconha bonita pra caramba, que falaram que tava sendo uma marcha maravilhosa, ouvi algumas fotos. Maceió é um lugar bonito pra caramba, que é bem propício pra se fazer uma marcha da maconha, que é uma coisa alegre, divertida. E... é isso. Ano que vem, espero que a marcha daí tenha o dobro, o triplo, o quádruplo de gente, pra ver se essa polícia se bota no lugar dela, né? Valeu, galera. Até semana que vem. Música 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 Música